Uma pessoa preparada não é ser perfeito o tempo todo, mas sim ter força para juntar os cacos e voltar para a arena. E sem treinar isso, você não chega a essa vida. Nada é tão crucial, é tão preciso no ensinamento como as porradas da vida. Administra as frustrações aí, cuidado com a plateia, só não fica se comparando aos outros. Ah, mas fulana de tal já conseguiu isso e aquilo e até agora nada parou. Como você lida com a rejeição? Não, rejeição é do jogo, jogador. Rejeição é do jogo. Ficar preocupando com rejeição, é do jogo. É do jogo. Não vê o tanto de pedrada que o Neymar toma aí? Com esse povo que não entendeu o que é o Neymar? Tem um monte de jeito, tem motivo nenhum para falar do cara, mas vive dando pedrada no cara? É do jogo. Qualquer pessoa, principalmente que se destacar, vai ter que se acostumar com as porradas. Deixa eu te contar uma parada aqui. Eu já falo muito disso e agora eu estou até pensando porque, quer dizer, eu vou falar isso, eu não vou falar não, porque senão vocês começam a cogitar com essa possibilidade. Mas administrar as frustrações é o que separa os homens das crianças, as mulheres das meninas. Ninguém alcança o extraordinário sem ser um exímio administrador de frustrações. Nenhuma pessoa alcança o extraordinário sem que seja um exímio administrador de frustrações. Cara, eu já fui rejeitado pela cor. Isso aqui é Brasil, teus pais, é preconceituoso. Isso aqui não é papo de lado B, A, não, não. Quem me conhece sabe que eu nem fico embarcando nessas coisas, não é real isso aqui, tá? Eu já fui rejeitado pela cor. Contei outro dia mesmo, eu entrei no Extra. Quer dizer, eu nem vou falar sobre isso novamente, não. Eu já fui rejeitado pela cor. Eu já fui rejeitado por ser desprovido de beleza. Eu sou feio. Eu fui rejeitado por isso. Eu já fui rejeitado pela condição momentânea de caos financeiro. Eu já fui rejeitado pelo CEP. Tem lugar aí que eles perguntam qual é o seu CEP. Pelo CEP eles já te rejeitam. Eu já fui rejeitado por trazer comigo a identidade do local onde eu morava. Eu já fui rejeitado por tudo isso. E nada disso me parou. Sabe por que nada disso me parou? Porque eu sou um exímio administrador de frustrações. Eu nasci no caos, irmão. Quando você nasce no caos, quem não tá no caos já te rejeita porque você tá no caos. Se porventura você der uma melhorada, quem ainda tá no caos te rejeita porque você melhorou. Porque tem disso também, tá? Aplaudir a vitória de um igual ou não é pra qualquer um. Isso aqui é Brasil, tá? Você tá na quebrada, na favela, na jurisdição, lá dentro, no miolo do problema. Você consegue comprar um carro melhor, os outros ao invés de inspirar em você pra também tentar conseguir um carro melhor, vai variar. Você tendo um carro melhor. Fulano agora tá tirado só porque eu trocou de carro. Eu não tinha nenhum pra falar aquilo. Aplaudir a vitória de um igual ou não é pra qualquer um. Eu fui rejeitado por isso. Nem tô falando da vida que eu tenho hoje, não. Tô falando de conseguir coisas simples num ambiente de caos. Como, por exemplo, ter uma bola spawling na época dos barraco de pau na favela. Era a minha vontade. Não ia falar meu sonho, porque o meu sonho era comer carne. Minha vontade maior era o meu propósito, era comer carne. Mas eu gostava de basquete, inspirado, é claro, pelo Green Green North American, de 94, 5, 6 ali. Jordan, Karl Malone, Scott Peave, Charles Barkley, a Shaquille O'Neal. Enfim, a tropa daquela época, eu queria jogar basquete. Aí eu comprei. Com muito esforço, eu comprei um conjunto do Chicago Bulls e comprei uma bola spawling. Aquilo tinha que importar, não tinha no Brasil. Não é igual hoje que tem as lojas da NBA. 94 tinha, não. Hoje a gente não tinha acesso a isso. Pelo menos em BH não tinha. Já fui rejeitado porque não tinha bola. Às vezes as pessoas querem jogar comigo, as pessoas me deixavam jogando sozinho. Porque, não, tá tirado agora. Só porque comprou esses Jordan aí e essa bola de basquete. Se achando. Não, o que se achando? Eu só queria inserir no basquete. Fui rejeitado. No conjugal, você não tem noção de quantas vezes eu já fui rejeitado. Eu já fui tão rejeitado no conjugal que eu não chegava nas pessoas. Eu não iniciava uma conversa com alguém a ponto de tentar um relacionamento. Eu já sabia que eu tava num cenário pior. Já sabia. Eu ficava na minha, entendeu? Tive pouquíssimos relacionamentos. Pouquíssimos. Eu já fui rejeitado pela condição financeira. Já fui rejeitado por andar em ônibus lotados. Já fui rejeitado por carregar marmita. Já fui rejeitado em shopping. Segurança que nasceu na mesma realidade do que eu. Que cresceu na mesma realidade do que eu. Que traz a mesma cor de pele que eu trago. Pra defender o emprego dele. E pra defender a lavagem cerebral que fizeram nele. Olha pra gente entrar no shopping e começa. De seguir como se fosse uma águia seguindo uma caça. Dentro do shopping. Já fui rejeitado em shopping. Administrei tudo isso. Que pra muitos outros pode ser considerado frustração. Eu falei, deixa quieto. Primeiro apelo capítulo 5, versículo 6. Humilhados, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus. Para que no seu tempo exato ele venha me exaltar. No meu tempo essa tropa toda vai ter que me ver passar. Com outra visão. Hoje eu entro no estuado com a camisa da Vila Ventosa. E ninguém me para. Hoje eu entro de Porsche, de X6. Ninguém me para. Mas já fui rejeitado. Por chegar de busão, descendo a porta. Eu fui rejeitado. Você já desce e os caras já começam a te olhar de travessado. Em todos os aspectos que eu falei com vocês que eu já fui rejeitado. Hoje eu não tenho problema. Infelizmente esse país aqui segrega as pessoas pelo resultado. Porque o resultado conquistado pela porta da frente, ele é um grito, ele é um tapa. Infelizmente nesse país aqui as pessoas não apostam na caminhada. Não acreditam em alguém caminhando. Só acredita-se se alguém cruzar a linha de chegada e levantar o troféu que chama de resultado. E pra mim resultado, a caminhada já é resultado. As pessoas aqui olham pra você com desdém. Até pra tentar minar a sua vontade de caminhar. Isso é frustrante. E se você não conseguir administrar essas frustrações, eu duvido que você alcance o extraordinário. Você pode ler, você pode fazer curso, você pode fazer mentorias, você pode fazer faculdade. Você pode ser, você pode fazer o que você quiser. Se você não for uma pessoa que administra frustrações, você não alcança o extraordinário. E vou falar mais. Para além de não alcançar o extraordinário, você ainda entra pro grupo, pra parcela, pra fatia de pessoas que chega a ter coragem de tirar a sua própria vida. Tamanha é o barulho da frustração na mente de uma pessoa que não se preparou pra administrar as frustrações. A minha vida, cara, o que eu mais tive que fazer foi administrar a frustração. O que eu mais tenho que fazer é administrar a frustração. Todos os dias a gente se decepciona com alguém, com algum ato, com alguma fala. Todos os dias a gente se decepciona com alguma postura. Todos os dias. Eu observo e falo, é isso aí. Sabe, quando você tá no cenário que a maioria ainda tá, você pensa assim, de fulano eu não esperava isso. De beltrana eu não esperava isso. De ciclano eu não esperava isso. Jogador, pode esperar de qualquer um. A única coisa que você não deve esperar é que alguma frustração, a frustração, lhe permita ficar na lona do ringue sem ter força pra se levantar. Porque o que faz de você um guerreiro não é estar de pé o tempo todo, tá bem o tempo todo. O que faz de você um guerreiro é depois do soco, que a vida resolveu te dar em um lugar onde você não tava preparado pra tomar, você arrumar algum tipo de força pra levantar, sacodir a poeira, dar volta pra cima, juntar seus cacos e voltar pra arena. O que faz de você uma pessoa preparada não é ser perfeito o tempo todo, mas sim ter força pra juntar os cacos e voltar pra arena. E sem treinar isso, você não chega a essa força. A porra nessa live, caraca! Pô, essa live tá pegando pesado, hein? Se eu tô lá em Minas, o pessoal ia falar, ó, obrigado pela live de hoje. Se é aqui no Rio, pô, fala, pô, valeu pela live de hoje. Porque aqui não existe obrigado, aqui é valeu. Eu sou muito grato a Deus por esse nível de discernimento e por soltar essas coisas aqui, tá, galera? Eu sou assim, eu sou grato a Deus por isso. Administra as frustrações de vocês, hein? Ah, não, meu negócio é podologia, ô, podóloga! Falar em podologia é o seguinte, hein? Tá um sol, tá um sol, só pra você saber. E aí, você sabe como é que é? As caixas de isopor estão ali, hein? E o pé naquela areia, pé na areia! É, seguinte, podóloga, depois ia ver, né? Depois ia ver como fica. Mas administra as frustrações aí. Cuidado com a plateia, só não fica se comparando aos outros, hein? Ah, mas fulana de tal já conseguiu isso e aquilo. E até agora nada parou. Vai ficar comparando seu décimo degrau com quinquagésimo degrau de fulano de ciclano? Tá maluco, jogador? Eu, hein? Seu décimo degrau só pode ser comparado ao seu nono degrau. Você só se compara a si próprio no seu processo de crescimento. Você até se espera, aprende com os outros, mas comparar é a você de ontem. Se você de hoje é maior do que você de ontem, tá tudo certo na caminhada. É simples assim. Tá escrito ali, ó. Em letras bem bonitas, ó. Hoje maior que ontem, menor que amanhã. Isso se explica, inclusive, no amor. A meta é essa. Para de se sentir frustrado pelo resultado do outro. Maluquice é essa. Tá maluco? Maluco, jogador. Isso é a visão, hein? Para de falar de educação financeira pra quem não tá preocupado com educação financeira, tá? Falei isso no post que eu fiz agora. Chama alguém e fala, tô com a vaga lá no meu trampo. As primeiras perguntas que eles vão fazer pra você antes de perguntar quanto ganha é Tá, mas lá trabalha no final de semana? Que hora que pega lá? Sexta-feira como funciona? Ela trabalha até muito tarde? Feriado. Lá trabalha feriado? Emenda? Costuma emendar feriadão? A galera tá preocupada com isso? A galera tá preocupada com ganhar bem? Não se preocupa com não. Não se preocupa com quem tá ganhando mal, não. Porque a galera não tá preocupada com ganhar bem, tá? Infelizmente, essa é a realidade. E vou repetir o que eu falei no post. Eu não tô falando que eu acredito que seja assim ou que eu imagino que seja assim, não. Eu fui criado no meio dessa maioria. Eu passei quatro décadas no meio dessa maioria. Não tão preocupado em ganhar muito. Enquanto eu tô aqui agora fazendo uma live, já tem gente acendendo a churrasqueira. Tem gente que não gosta de trabalhar final de semana e nem de acordar cedo pra trabalhar. Mas agora já tá com tudo no carro pra ir pra casa do fulano ou da fulana pra queimar uma carne. É assim que a maioria fala. Então se preocupa com essa galera. Não que eles tão felizão com a vida que eles têm, mesmo ganhando pouco. Vendendo almoço pra comprar a janta, pegando empréstimo num cartão pra pagar o outro empréstimo do outro cartão. Tão preocupado em ganhar muito não e tão curtindo. Pelo menos na mente, na visão, na maneira deles ver o mundo. Tão curtindo. Deixa essa galera ser feliz, cara. Se você tá preocupado com a educação financeira, materialize isso na sua caminhada. E depois vai buscar pessoas que, assim como você, estão preocupados com a educação financeira. O papo tem que ser muito reto, galera. Ou você muda de galera, ou você muda de assunto. É simples. Ou você muda de galera, ou você muda de assunto. Pra essa galera aí, esse assunto é mais incômodo do que coisas que fazem a galera parar pra te ver. Ganhar pouco faz mal pra esse povo, não. Desde que não perca o que eles chamam de regalia pra não deixar de fazer o que eles chamam de curtição. Eu já fui assim, tá? Eu falava, fim de semana não posso, por esse ou por aquele motivo. Feriado, nem pensar. Eu já fui assim. E por isso, talvez, eu tenha ficado tanto tempo no meio do anonimato. Até que a gente vai aprendendo com as porradas da vida. Porque livro ensina? Ensina. Mentoria ensina? Ensina. Curso ensina? Ensina. Mas nada disso passa perto do que ensina as porradas da vida. Meu irmão, nada é tão crucial, é tão preciso no ensinamento como as porradas da vida. De que você entender essa parada aí, você vai valorizar as porradas e vai estudar as porradas. E aí eu fui estudar as porradas desde minha quinta, entendeu? Funciona assim, tá? Não se preocupa com essa galera que ganha pouco, não. Que estão satisfeitos em ganhar pouco, desde que não perca as prováveis regalias. Tá tudo certo. Abraça o papo, hein? Porque senão você vai ficar sofrendo por causa desse povo aí que tá ganhando pouco aí. Fica sofrendo por os outros, não. Porque eles não estão preocupados com você, não. Bora, 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 bora. Vamos lá de pergunta? Porque eu resolvi fazer essa live aqui, já quero logo responder as perguntas. Ah, depois vocês passam lá no post e me falam se vocês concordam com essa parada que eu falei lá. Porque de repente é um pensamento meu e vocês têm outro pensamento. É importante eu aprender com o pensamento de vocês. Que é assim que funciona. É a tal de se colocar na condição de aprendiz. Isso, pegou a visão? Bora, bora, bora. Pergunta. Pergunta, pergunta, pergunta. Deixa eu ver se até tem algum aqui. Você é demais. Te espero em Paris. Paris de France. Já tive aí. Tive em Paris, hein? Tive, fiz a minha palestra e voltei. A parte mais legal de qualquer viagem que eu faço é quando eu estou retornando pro Rio de Janeiro. E se a viagem for internacional, tem gente que adora, que chega no aeroporto. Vou falar sobre isso. Tem gente que chega no aeroporto e vê lá embarque internacional, a lágrima até cai. Não, nem acredito que eu estou indo para os Estados Unidos. Nem acredito que eu estou indo para a França. Nem acredito que eu tenho que ir para a Itália. Não, eu estou indo para Portugal, gente. É meu sonho, né? Cara, qualquer viagem que eu faça, a minha emoção é quando eu sei que eu estou retornando pra cá. Se for uma viagem internacional, a minha emoção é saber que eu estou retornando pro Brasil. Pensa alguém que gosta desse país. Pensa alguém que lutou desde criança nesse país. Pensa alguém que desde criança come do suor do seu rosto nesse país. Pensa alguém que nasceu e foi criado nesse país e não recebeu ajuda de ninguém, não. Rejeitou toda e qualquer ajuda de ninguém só pra que ele aprendesse nessa selva mesmo a lutar pra comer do suor do seu próprio rosto. Eu vou sair do Brasil. Eu sei que tem várias pessoas felizassas fora do Brasil e está tudo certo. Cada um na sua escolha, cada um no seu cor. Mas eu, tá louco, mano. Sou Brasil demais. Rick, o que você acha de ganhar mais e trabalhar com inteligência sem precisar se matar a tampo? Fábio, deixa eu contar uma coisa aqui. Primeira coisa que você precisa entender antes de querer ganhar mais, a primeira coisa que a gente tem que entender antes de querer ganhar mais é como eu faço essa mesma coisa com menos esforço. A primeira coisa é essa. Eu vou te dar um exemplo aqui do que eu tô tentando te dizer. Eu trabalhei muitos anos em construção civil, tá, Fábio? Eu trabalhei muitos anos em construção civil. E aí eu já fui servente. Eu entrei como servente pedreiro. E quando você entra como servente pedreiro em uma obra que tem só você, você é menos bobo. Agora, se você tá numa obra grande, que tem mais pessoas que fazem o que você faz, aí a sua ideia é que ele ia ser melhor do que o outro, que é a ignorância, né? Ao invés de você ser melhor do que você era ontem, você quer ser melhor do que o outro. Então a gente é ignorante nisso. E a gente começa a fazer algumas graças trabalhando na obra. Vou te relatar uma aqui. Você vai pegar um saco de cimento pra colocar na maceira que você tá lá girando, virando uma maceira de concreto, ou de reboco, etc. Aí você inventa de pegar dois sacos de cimento só pra fazer graça. Às vezes você consegue pegar dois, aí você tenta pegar três só pra mostrar que você é mais forte que o cara do lado. E você demora um tempão pra entender que não se pega três sacos de cimento de uma vez, dois sacos de cimento de uma vez. É melhor você arrumar uma maneira de fazer aquilo sem esforçar o seu corpo do que querer mostrar pras pessoas que você consegue andar com um na cabeça e um em cada ombro. É ignorância. O seu corpo não foi preparado pra andar com um saco de cimento de cabeça e um em cada ombro. Mas essa inteligência te dá a capacidade de falar, se eu colocar no carrinho, eu consigo levar até quatro, sem forçar o meu corpo. Então esse é o princípio básico, Fábio. Você buscar uma maneira inteligente de fazer a mesma coisa, que preserve o seu corpo até que você tenha saúde, até pra que você tenha saúde pra curtir o seu resultado. Isso pode te levar a ganhar mais, mas mesmo que não te leve a ganhar mais, te dá qualidade de vida. E já é ganho, entendeu? Essa é a visão. Esse é o raciocínio. Eu já fui assim. Eu na obra queria carregar três sacos de cimento. Ignorância, né? Henrique, quantos livros você leu? Luiz, não dá pra eu te falar que preciso, não. Mas pra você ter uma noção, aqui em casa tem mais... Eu dou o livro, faço sorteio de livro. Aqui em casa tem mais de 500. Já li todos esses que estão aqui em casa. Já doei várias vezes os livros que estão na minha casa. Então eu li muita coisa. Mas eu não fico contando, não. Mas não se engane, tá? Não se engane. Porque as pessoas da atualidade preferem arrumar desculpas do que desenvolver trabalho. Patrick, peraí que eu vou te responder. Ô Luiz, não se engane com a ideia de ler muito livro, não, tá? Não se engane com isso, não. Tem gente que acha que o segredo tá na quantidade de livro que leu. E não tá. A parada tá na... Enquanto você pratica daquilo que você leu. Peraí, galera, tem um negócio que tá me incomodando aqui. Toda hora eu tô virando esse tripé. Vocês tão notando? É porque eu mexi na minha mesa. E aí eu virei a mesa aqui, ó. E aí eu tenho que ficar virando esse tripé. Deixa eu ver. Deixa eu arrumar essa parada aqui pra eu mexer esse negócio aqui. Você tem que ficar aqui, ó. Aqui. E a mesa que tem que se enquadrar a você aí, né? É você que tem que se enquadrar a parada não. Aí, agora eu não vou ter que mexer nesse tripé mais. Mas... O segredo não tá em ler um monte de livro, não, tá? Tem gente que tem só informação na mente. Não praticou. É ler e praticar. Ler e praticar. Você não tem a meta de ler 50 livros esse ano, não. Que você não vai conseguir, não. E se conseguir, não vai conseguir praticar. É uma mudança de ato que tem que ser gradativa e respeitando muito o tempo. Agora, se você ler, sei lá. Vou pegar um bom aqui. Vamos lá. O que você chama de livro bom? Todo livro é bom, né? Vai depender da busca da pessoa naquele momento. Mas esse aqui, por exemplo, muito bom esse. DNA Milionário, muito bom. Você vai pegar esse livro aqui, querer ler em dois dias, vai achar legal, vai postar foto de página, mas não vai mudar a sua vida se você não praticar. É só prática que muda a parada do portão pra dentro. Então, você vai fazer um livro que tem que fazer. Então, você vai fazer. Então, você vai fazer. Então, você vai fazer.